E aí e aí e aí e aí e ao vivo pessoal estamos aí pela tática professor Anderson Gôngora eu preciso só do feedback de vocês como é que tá o som aí se todo mundo tá conseguindo me ouvir e está tudo legal aí consegui me passar aí está tudo bem e tudo bem aí pessoal tranquilo que quem fala com vocês é o professor Anderson Gôngora daqui a pouco nós vamos entrar aí ao vivo com o professor Helio Cisenando o treinador aí do Despertir Brasil profissional tá ele vai passar para a gente aí a experiência dele em relação a aos conteúdos de transição do atleta da base para o profissional então só aguardando a entrada do professor Helio para a gente iniciar aí tá bom mas desde já agradecendo a presença de todos aí né e falar que a partir de agora também eu vou estar participando assiduamente do La Tática ao convite do pessoal aí do João né e passar um pouquinho dessa vivência passar do que eu tenho vivido em relação ao futebol é e agora é com esse tempo né acho que esse tempo pausado aí do futebol na prática em si vai fazer com que a gente evolua bastante nos conteúdos e a gente não vai parar né até a gente tava falando hoje nas reuniões que é a gente precisava dar sequência nisso para conseguir elevar cada vez mais o nível da discussão do futebol que hoje é necessário né beleza lembrando que amanhã nós vamos fazer uma live com o atleta aí o Alex tá o Alex que jogou no Inter no Corinthians tá e nós vamos falar também do conhecimento da prática do jogador de futebol como foi essa transição dele como jogador e agora treinador e falar um pouquinho do conhecimento declarativo do atleta né acho que ele vai ter bastante para contribuir para a gente também tá bom aguardar aqui o professor Helio vamos ver que hora que ele vai entrar aqui para a gente fazer o convite para iniciar a live nossa tá bom guardar o Helio aí agora só a gente explicar um pouquinho do que a gente vai falar aqui hoje a gente vai falar um pouquinho um pouquinho de transição do atleta da base para o profissional né o que que qual é a demanda desse desse profissional é o como ele lidar com isso né o como ele consegue trabalhar os meninos jovens que e que estão fazendo esse processo da categoria de base e vão entrar na equipe profissional como que a gente vai trabalhar esse atleta né quais são as demandas desse desse profissional o que ele tem que observar é quais conteúdos ele tem que trabalhar e a forma que eles têm que pontuar as coisas para os atletas os conceitos para a gente ter bons atletas né atletas que que tenham um bom um bom nível para conseguir trabalhar no profissional tá bom só aguardar mesmo a entrada do professor Helio aqui não sei se ele tá se ele tá online tá aí vamos ver se agora vai aguardar o Helio aí professor até que fim nós conseguimos seguimos não tava sem ser a internet tá bom deixa o professor se organizar e tenta virar a tela aí ela deve tá na horizontal aí ó que melado boa noite professor boa noite tudo bem tudo bem cara é primeiramente agradecer a tua presença aí é é eu dei uma uma elucidada mais ou menos nós vamos falar e eu acho assim né cara você é ser convidado nosso aqui do latático é uma uma honra nossa né porque hoje em dia em termos de formação de atleta em termos de conteúdo de transição dos dos atletas que estão na categoria de base e o atleta que vai para o profissional hoje você é uma das referências é no Brasil e a gente pode agradecer aqui a tua presença e e que a gente tem um bom papo né aqui novamente não é entrevistador não sou pvc o Helio também não é de mídia social nós somos treinadores né nós somos da prática então aqui vai ser mais um bate-papo do que é propriamente uma entrevista em si tá então se apresente aí professor boa noite aí boa noite Anderson acho que é muito bom falar com vocês falar de futebol né falar dessa dessa questão da transição né que a gente vem aí há um bom tempo fazendo isso buscando evoluir o jogador cada vez mais se jovem jogadores que às vezes chega nas nossas mãos e também acaba chegando depois no profissional né que nós possamos sempre fazer um bom trabalho com eles fazer eles evoluírem e essa sempre foi a nossa intenção né isso exato o Helio é assim eu sou suspeito a falar de você porque além de ser um amigo há anos aí né a gente se conhece há bastante tempo é a gente trabalha junto né então é eu dispenso comentários mas queria que que você se apresentasse aí cara que você falasse um pouquinho da sua história como como que começou essa questão né da categoria de base como que hoje você como treinador do profissional é aquilo que eu falo né algumas lives passadas eu tava comentando é hoje em dia o profissional tá com muito muita pressa né o menino sai da faturada de hoje é tá com uma pressa muito grande de entrar logo no ambiente profissional e e conhecendo a tua carreira é e e vivenciando as coisas que você vivenciou também é a gente sabe que você é é roeu muito osso pra chegar hoje na equipe profissional né Helio então conta um pouquinho dessa história pra até o pessoal entender o porquê que você é traz hoje contigo essa questão de ser um treinador no profissional mas que tem um viés muito grande da questão formativa aí isso começou além de ter tentado ser jogador de futebol até fui jogador de futebol em equipes pequenas né equipes menores fui terminar minha faculdade de educação física né licenciatura em bacharelado pela PUC aí início eu já comecei com estágio na escolinha de São Paulo Folha Seca um projeto aqui em Campinas e quem conhece você até conhece os meninos que jogou lá na época que é o Palmito Nixon né sim o Danilo atacante depois teve uma cidade de carro que jogou na ponte o Danilo que foi no Esparta Moscou que hoje tá nos Estados Unidos jogou pelo Inter um projeto pequeno né Helio projeto pequeno uma cidade grande e na verdade era um projeto mais pra descobrir talentos ajudar meninos atrás de oportunidade né e eu comecei a estagiar ali e ali começou essa essa como é que eu posso dizer essa questão de querer ajudar o atleta né de fazer ele melhorar né ele tem ele sabia sabe jogar futebol mas pode ser melhor né então ali o Folha Seca ali acho que os seis sete meses que eu fiquei ali me deu isso de querer ajudar o atleta de querer ajudar o menino que quer uma oportunidade no futebol depois a escolinha de São Paulo né que foi também fantástico né e eu na época já na faculdade conversando com o Alcides o Alcides falava pra nós né ensinar bem o futebol né às vezes a escolinha era muito grande tinha muitos alunos né o Evaristo Pisa com a gente o próprio Adriano que é em Campinas hoje o próprio Mariano então a gente eu sempre ficava com os meninos que não parecia ter muita qualidade que iriam jogar eram mais meninos que pagaria a escolinha comecei a trabalhar com as meninas e as meninas começaram a evoluir através do jogo né e o Alcides Escagas sempre falou pra gente Exato aí foi uns dois anos né depois futsal né depois foi pro Paulina né que você conhece bem o Paulina ali 2005, 2006 ali no Paulina eu fui treinador de todas as categorias treinador mesmo né ano a ano de sub-12 auxiliar de sub-12 depois treinador de sub-12 sub-13 lá a gente era treinador em duas categorias às vezes era do 13 e do 17 do 13 e do 15 então eu fui do 12, do 13, do 14, do 15, do 17 depois do 20 auxiliar de Evaristo no profissional então isso foi anos e anos né pra você se transformar eu acho que aí se transformar num treinador né eu peguei toda uma geração né que veio do sub-12 chegou até o sub-20 né que realmente deu certo que realmente deu errado eu acho que isso né que você falou da pressa de querer ser treinador eu saí ontem da faculdade eu já quero ser treinador do sub-20 do sub-17 eu acho que tudo tem que começar né e ser treinador a gente pode ser treinador até 70 anos o treinador do Santos aí é um exemplo Filipão que tá na ilha, Luxemburgo que tá na ilha então nós temos tempo então quanto mais a gente aprender né como dizia um presidente amigo nosso quanto mais minutagem a gente tiver no campo né a gente fica melhor e eu entendo isso né estudando, buscando próximo do jovem também que nos ensina mas acho que só o dia a dia faz nós entendermos tanto de categoria de base né de tantos jogadores que vem quando chega no profissional a gente tem um olhar mas isso aí vai de anos e anos né do dia pra noite né é e o interessante né Hélio que falando do Paulínia né eram jogadores que a gente não tinha alojamento no Paulínia Futebol Clube né então eram jogadores da região que a gente tinha que ter esse processo né você tocou aí no ponto da geração 9-2 que foi a geração 9-2, 9-3 que gerou muito fruto pro Paulínia né hoje você vê Gabriel hoje jogando no Corinthians Fabinho no Liverpool e aí o segredo de você ter um trabalho longitudinal na categoria de base né esses meninos iniciaram no Sub-11 e terminaram o processo quem terminou o processo no Sub-20 barra profissional foram os jogadores que realmente tiveram êxito na carreira aí e conseguiram chegar no patamar que chegaram né então essa questão da permanência do atleta no clube essa vivência que ele tem ano após ano dentro das categorias é muito importante né rapaz e assim eu acho que o mais interessante que aconteceu comigo eu assim começou com o Fabinho muitos começaram com o Fabinho que era o treinador na época né passou pelo Eric passou pelo Renner passou pelo William depois passou por mim de novo então são vários treinadores né dentro do clube que fizeram parte desse processo né e depois né assim como o nosso clube era um clube formador muitos saíram no meio do caminho mas quem não saiu ajudou o Novo Horizontino a subir lá em Novo Horizonte e nós levamos a maioria desses meninos de 7, 8 anos de Paulina e de um processo então nós jogamos a Bzinha com esses meninos que não eram os craques não eram os fodidos porque os bons já tinham saído antes chegamos lá tivemos assim subimos com assim fomos bem e era uma equipe quase era Sub-21 não era nem Sub-23 a maioria era 9-1, 9-2 nós tínhamos dois jogadores jogando um campeonato Sub-23 né e Sub-23 e ainda podia jogar 3 acima da idade naquela época nós tínhamos 2, 8-9 na época que era o Bruno Ré que hoje está jogando no Caxias e o Fabiano que parou e o mais velho era o Alessandro Cambalhota né aquele velho o resto era moleque 9-2, 9-1 então foi um processo tão bem feito que eu acredito né de ter paciência de estar trabalhando dia a dia ele chega no 20 ele continua sendo cobrado ele que chegou no profissional ele continua sendo cobrado não é porque ele chegou no profissional ele está preparado ou porque ele chegou no 20 e está preparado não está todo dia tem que melhorar ele exato o Hélio muito interessante isso né cara acho que o processo ele é a base de tudo e como você exemplificou cara eu costumo dizer assim no futebol as pessoas gostam de de rotular aquela coisa né ah eu eu formei fulano aquele menino saiu da minha mão pô se o Fabinho hoje está no livro cara eu acho que você matou a pau o processo dentro de um clube o clube tendo uma metodologia o clube tendo um processo bem executado cara ele vai vivenciar uma coisa contigo ele vai vivenciar uma coisa comigo vai vivenciar uma coisa com outro treinador e essas vivências vão fazer com que esse menino tenha uma bagagem motora conhecimento declarativo conhecimento tático físico enfim tudo isso vai fazer com que esse menino evolua cada vez mais e a gente não 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 fique focado só em uma coisa né eu acho que isso faz parte da formação do atleta ele ele ter vários conhecimentos dentro da da categoria de base né é um clube que que investe na base né hoje eu estou no Desportivo Brasil né então se o menino chega comigo no profissional antes de chegar comigo lá né ele passou pela mão do captador passou pelo treinador do 14 que é a entrada dele né passou pelo cara que avaliou o captador avaliou pelo treinador do 14 até que do 15 até que do 17 depois do 20 e se ele tiver sucesso aqui é sucesso do clube né e eu só vou dar eu só vou dar a minha a minha entrada final né que ele entrou comigo por que que ele entrou ele deve ele é assim eu acredito que tem que ter um histórico dele olha ele tá subindo esse jogador que é assim assim assado até a parte emocional desse atleta né é número de jogos a gente vai ter tudo ali uma equipe bem organizada né então eu só vou dar o segmento né o que que eu vou dar pra ele eu vou dar pra ele confiança o que tiver faltando pra evoluir dentro do jogo de adulto né o dia a dia depois é comigo porque eu tenho essa paciência né eu tenho essa facilidade de depois fazer que o que o cara possa evoluir ali dentro né esse ano a gente tava com o Kev 0-3 né o Kev já tinha visto jogar no sub-15 já tive uma conversa com ele na China no torneio trouxemos ele agora mas não era fácil o Kev dia a dia com jogadores de 27, 28, 30 anos então eu tinha que dar uma palmadinha no Kev ali eu tinha que falar com os caras mais velhos ali o cara é um menino é um potencial tem que ter cuidado ele vai ser importante pra nós mas tudo eu explicando pra ele não que o Kev tinha que adivinhar como que é o processo profissional eu sempre explicando aqui funciona assim sim é sábio você não tá mais no sub-17 mas você faz parte dessa equipe então se comportem tudo isso a gente o treinador profissional e o auxiliar principalmente que às vezes o treinador dependendo da situação não vai ter muito tempo pra corrigir mas só o auxiliar tá de olho você trouxe ele pra cima porque ele é bom então o auxiliar também pode ajudar nesse quesito o que pode melhorar nesse atleta nós vamos pensar juntos e vamos evoluir no seu dia a dia pra ele também nos ajudar no profissional se ele é um potencial exato pô Helio fantástico eu acho que assim esse assunto cara nós vamos entrar daqui a pouco e você tem muita experiência pra conseguir esmiuçar isso pra gente com qualidade e com propriedade mas assim eu queria fazer uma uma ponte pra gente entrar antes da gente entrar nesse assunto propriamente dito da transição do atleta eu queria que você falasse um pouquinho qual que é o cenário hoje que você enxerga da categoria de base em si tá Helio os processos como que tá desenhado como que você enxerga hoje os processos de treinador atleta como que é feita a captação faz um overview geral aí do que você tem visto no Brasilzão aí em termos de formação desses atletas como eles estão chegando como eles estão sendo educados e o que que a gente pode melhorar e a gente pode evoluir pra terem jogadores mais ideais pra fazer esse tipo de transição profissional eu acho sim Anderson nós temos muitos jogadores no Brasil nós temos meninos bons eu acho que em toda a região hoje os clubes grandes fazem muito bem feito isso conseguem captar esses atletas você vai no Palmeiras no São Paulo no Corinthians no Flamengo todo lugar tem jogador bom depois sobra jogadores ainda no Desportivo Brasil no Red Bull nesses menores de Série C de Série D ou sem série no São Bento tem tudo quanto é lugar nós vamos achar você sabe muito bem do que eu tô falando na Grande São Paulo nem eu acho o que tá mais pegando no Brasil eu acho que é a questão da pressa né acho que todo treinador de base ele tá querendo ser campeão tá muito preocupado com a tática e tá esquecendo muito muito de corrigir o individual do atleta não só taticamente individualmente falando de de melhorar tecnicamente e de até você falar de do emocional do atleta né como é que esse atleta da onde que ele veio querer saber se tem problema familiar porque acho que que pega muito isso e acaba sobrando muito menino que lá na frente quando chegar no sub-20 às vezes morreu às vezes ele nem vai passar pra transição você você tocou num ponto Hélio em relação por exemplo a correção individual né por exemplo um menino que não usa o cara é destro e é zagueiro né ele não usa a perna esquerda pra nada e aí o que acontece num jogo essa pressa que o treinador tem muitas vezes por exemplo você vai cobrar o menino de dar um passe com a perna esquerda né e aí a pressa é tão grande do treinador que o menino tem medo de usar a perna esquerda porque ele errou na primeira vez e aí o treinador não suporta esse erro né ele não consegue absorver muito esse erro e aí pô resolve o problema mas pô tava ali pra resolver com a perna esquerda né tava ali pra usar a perna não dominante tava ali pra entrar com a perna pelo lado correto esse tipo de correção eu vejo que hoje os treinadores tem muito eu não sei se é receio de cobrar que é falta de conhecimento de causa ou medo mesmo do menino perder uma bola na zaga por exemplo e ele perdeu o jogo né é isso aí também foi o que eu te falei né às vezes você fica muito em cima da tática né você acaba não desenvolvendo isso no atleta né o zagueiro ensinar o zagueiro a jogar dos dois lados se o menino é lateral ensinar ele a jogar dos dois lados se o menino é zagueiro ensinar ele a jogar de volante se o volante ele é volante volante que não sai da prendada você pode fazer ele andar um pouco mais fazer ele circular mais melhorar a perna direita perna esquerda de controle então isso tudo é você ter conhecimento né da sua categoria da idade do atleta e conhecimento da posição do atleta não é ficar preocupado com se eu vou ganhar final de semana final de semana ele pode errar né hoje você vai jogar pelo lado que você não está acostumado de jogar ele pode errar final de semana e você chegar lá e dar uma porrada nele não, não pode ali é a idade do erro ali é a idade que vai errar mas se você estiver no caminho consertando ele quando chegar pra mim no profissional ele não vai errar e se é 6, 7 meses ele fazendo ele não vai errar eu lembro muito bem do Fabinho que está no Liverpool né que eu fiz com ele no sub-17 botei ele de zagueiro botei de na linha de 4 na frente botei ele de volante botei ele de segundo volante botei ele de atacante ele foi tudo foi tudo naquele ano de sub-17 pra mim e quando jogou o sub-20 ele era o cara da segunda linha só na taça de São Paulo que o Fabinho foi jogar na lateral direita então quando eu acho que teve o primeiro problema dele lá no Liverpool ele estava preparado pra jogar de volante porque ele sempre fez não só o Fabinho vários meninos ali e você sabe que nós fazemos esses jogos direto de trocar o menino de posição vivenciar outra posição e aonde que vai fazer isso? no 12 no 13 no 14 no 15 no 17 então são treinos jogos que você vai estimulando e vai fazendo o garoto também trocar de posição várias vezes e evoluir a questão técnica e aquilo que o Silvio falava pra gente ele entender bem o jogo se ele faz várias funções ele tem condição de entender muito bem o jogo exato o Hélio e eu estava até discutindo esses dias com um parceiro meu aí o porquê aquela coisa que hoje a gente tem um problema num sub 20 ou num profissional de dois zagueiros canhotos terem problema de jogar na minha visão eu acho que o maior problema foi lá atrás Hélio porque o que acontece cria-se um estigma tão grande de que o zagueiro canhoto desde o sub 14 tem que jogar pela esquerda que ele não consegue e aí chega lá em cima você não consegue transformar isso e por isso aquela coisa que pô é difícil você jogar com dois canhotos e tal tudo bem que se o jogador tiver qualidade tem que colocar na arena pra jogar mas eu vejo um grande problema hoje por exemplo você até falou esse sistema pra gente de inverter um lateral pro outro lado a gente tem um menino nosso que é seleção brasileira no 17 você falou pra mim pô é legal você às vezes em algum momento do ano colocar esse menino de lateral direito vivenciar uma perna não dominante porque porque vai fazer diferença pra ele ele vai conseguir cortar pra dentro ele vai conseguir fazer um cruzamento com a perna que ele não está acostumado ou seja eu acho que falta um pouco do estímulo hoje nas categorias de base pra justamente essa transição ser feita de maneira mais completa né Elion é exatamente e eu até conversei com ele também ele também às vezes cria-se jogos ele também o Zé lá ele estava com a gente pro profissional eu falei Zé começa em alguma situação que não tem posicionamento você ir lá fazer lateral direito você entrar pelo meio eu acho que a questão dos zagueiros bate naquilo que eu te falei se lá embaixo né ele começa a ter mais desenvoltura ele é zagueiro mas se lá embaixo ele começa a ter desenvoltura de jogar no meio campo de jogar numa lateral de jogar pelo lado direito com certeza ele com esse desenvolvimento com bastante desenvoltura jogando em várias posições dá pra jogar dois canhotos dá pra jogar muito bem agora se ele ficar só naquele caminhinho ali fica difícil quando você trocar ele vai sentir muita dificuldade né aí é um é um grande gargalo que a gente tem né a gente tem que corrigir mesmo o atleta é assim cara eu acho que assim Helio eu vou tocar no assunto aqui que ele é ele é meio polêmico né mas eu acho que o mínimo de vivência esse treinador tem que ter pra corrigir esses atletas né Elion pelo menos o profissional que tá ali envolvido ele tem que ter um mínimo de aptidão pra coisa né que a gente toca tanto no assunto não que é proibido ou seja um grande problema hoje o universitário sair da faculdade e e já entrar no ambiente formativo de atleta mas cara tudo bem você não jogou tudo bem mas eu acho que pelo menos gostar do futebol ir atrás do conhecimento pra ensinar esse menino né Elion porque hoje o que mais pega hoje nas categorias de base você deu a sua opinião vou dar a minha também eu acho que tá tendo uma proliferação de conceitos táticos lá em cima né conteúdo tático é terceiro homem é homem livre é amplitude profundidade e tal e a gente tá esquecendo né de fazer o que o próprio Tele Santana fazia com os jogadores que estavam no profissional né não sei se esse cenário que você identifica também mas eu acho que eu tenho essa visão mais ou menos não sei se você consegue identificar essa falta de correção dos atletas que que hoje entram no nas categorias de base aí velho então ele pode até o menino que eu te falei acaba de sair da universidade ele trilhar um caminho certo sem a pressa ele pode aprender se ele tá do lado de caras bons né de caras mais velhos com anos e anos de experiência ele vai aprender eu acho que eu aprendi muito né eu ter jogado claro me ajudou mas eu sempre aprendi muito com com pessoas mais velhas né sempre fui humilde em querer aprender com pessoas mais velhas não adianta eu entender de tática se eu não sei controlar bem a bola com as duas pernas o jogo tá muito rápido o controle de bola tem que tá atinindo eu tenho que controlar bem com a direita e com a esquerda tem que controlar bem a bola no peito é e outro dia eu tava ensinando um menino que tá tem 20 anos né ensinando no lateral ensinando ele dá um arco bate aqui na bola vai dar é difícil hoje um lateral direito e no fundo e dar um arco cara não é toda bola que chega na cabeça do centroavante o centroavante de referência também tá difícil porque quase ninguém sabe como é que se joga como é que se ensina o centroavante de referência é então acho que a preocupação hoje ela tem que ser mais técnica nessas idades menores técnica técnica domino controle cabeceio bom cabeceio frontal por que vai virar o pescoço essas coisas que tem que estar no nosso dia a dia cobrança condução de bola com a direita com a esquerda dominar bem com a coxa dominar bem com o peito passar bem a bola longa jogador que só joga com bola curta por que não vai treinar depois a bola longa com a direita e com a esquerda você faz isso no 14 no 15 você chega no profissional voando cara exato a gente viu o Zanetti aquele lateral dia da Argentina o cara joga duas pernas estímulo estímulo né vários e vários jogadores aí legal é opinião do Douglas aqui Basoli ligado pela pela moral aí professor e não podemos ser extremistas é apenas opinião dele e é exatamente isso Douglas eu acho que quando você é muito extremista é ah eu joguei eu tenho conhecimento de causa pra falar então ninguém ninguém tem mais a verdade do que eu e o cara que às vezes não jogou é e se apoiar totalmente só na literatura e achar que a vivência também não não serve pra nada eu acho que exatamente esse ponto eu acho que a gente não pode ser extremista pra coisa nenhuma né nós temos que equilibrar vivenciar isso que o Hélio comentou também dessa questão de aprender com os mais velhos estar sempre envolvido em alguma situação que eu acho que o quanto mais conhecimento e nós também que às vezes somos experientes também nós aprendemos com os mais novos né Hélio com certeza os meninos aí que estão começando pô tá com um conceito aqui em cima aquelas coisas e o quanto que a gente aprende né cara com os atletas demais demais com os atletas a gente aprende né Hélio é se não for assim você não sobrevive né porque o atleta é muito importante a gente aprende com ele e com esses mais novos que vem chegando aí mas se eles observarem mais a gente eles chegam vai chegar também e entender essa questão técnica cara eu lembro que eu conversava muito com o Zé Silva lá no Desportivo Brasil que é um fenômeno de observação de atleta ele priorizava a parte técnica e priorizava a parte técnica ele tava completamente com razão tanto que a captação do DB é fantástica né cara o olho daquele homem é fantástico enquanto a gente sentava no banco ele ficava conversando com ele sobre o jogador acho que é isso e ficar prestando atenção o que ele faz o que ele não faz ter humildade né cara isso faz parte do pra quem quer ser treinador acho que não pode fugir disso não exato obrigado pela presença do professor Edson também aí jogador ter relação bola e o tempo todo assim vamos ter um resultado mais gratificante obrigado pela opinião Edson e é bem por aí né cara acho que o quanto mais a gente estimular esses atletas a terem relação a bola e gostarem do futebol né Hélio um dos pilares que o Paul City falava muito também um dos pilares que você comentou aí é ensinar mais que futebol mas ele também falava que era ensinar o atleta a gostar do esporte né fazer com que o menino tenha prazer de estar ali contigo naquela sessão por que estar ali né eu acho que hoje o jogador brasileiro ele perdeu um pouco essa vontade da rua esse desejo grande de levantar cedo fazer as coisas acontecerem parece que é meio que um sacrifício você levar o menino pro campo né Hélio é rapaz é assim acho que é criar os jogos né fazer um ambiente gostoso né a criação dos jogos ali olha que o menino você põe a regra no jogo ali você estimula ele ali e você vê que ele tá concentrado ele tá quando acontece uma às vezes ele tá tão concentrado mas acontece alguma coisa que deu errado ele dá risada você vê que ele tá gostando do que ele faz né cara eu acho que isso é gratificante e o menino muitos meninos a gente convive com o menino de longe né é Tocantins é Minas é Bahia então eu acho que quanto mais próximo nós estivermos dele naquele lado do ser humano né fazer que ele se sinta bem do nosso lado ali que ele se abra pra gente também dá esse prazer porque às vezes é difícil o dia a dia pro menino que fica no alojamento né então nós temos que fazer um ambiente muito gostoso pra que o menino no outro dia de manhã ele jogue e jogue com satisfação que ele dê risada que ele fique puto se ele perde o jogo né que ele fique puto quando ele erra porque é muito difícil pra quem fica longe de casa também exato a gente se a gente for fazer uma conta aí os meninos ficam 80% do ano com a gente né e 20% com os pais esses que moram longe né e que são alojados aí às vezes tem realidade de clubes que o menino acaba voltando pra casa todo dia mas a nossa realidade de 100% dos meninos alojados queira ou não queira são 80% de responsabilidade que nós temos né e tocando nesse assunto Hélio até fazendo uma ponte do que eu queria já perguntar pra você como que você vê essa questão de educador como que nós temos que educar esse atleta né vivenciar mais que futebol a questão dos pilares também né cara ensinar mais que futebol como que você vê isso cara porque o menino tá dia a dia com a gente ali né então às vezes ele entrega coisas mais íntimas dele ali ou propriamente daquilo que ele tá vivendo no dia a dia sentimentos né pro treinador pra comissão técnica então como que você vê o nosso papel como educador nessa questão disciplinar e educativa do atleta aí acho que aí é outro lado importante né Anderson os garotos que no 14 no 15 ali eles acreditam que se ele gostar de você se ele sentir confiança em você ele vai falar muito mais com você que às vezes tá com o próprio pai e a mãe então você tem que tá bater sempre né você ser chato sempre como se fosse o pai dele mas também falar com ele brincar com ele nós temos que educar né nós estamos numa geração hoje que é diferente de cada cada época vai mudando a geração uma geração que fala pouco hoje né uma geração apressada também uma geração que não tem muita paciência e você tem que tá dia a dia falando pegando no pé mesmo tirando de treino se possível tirando de jogo né porque nós precisamos transformar ele num grande homem né cara que a gente encontra ele ah não foi jogador mas a gente encontra ele numa profissão decente com família mas se ele passou 4, 5 anos que ele tem a gente como espelho eu acho que isso é primordial primordial eu pego no pé você me conhece a gente lembra do Pacheco que tá no Ituano né o Pacheco dava trabalho pra gente pra caramba com 17 anos lá apareceu com um negócio na cabeça lembra lá uma esqueci o nome que ele teve lá o problema engravidou a menina né a gente tá com uma menina grande na época mas quem domava o Pacheco só eu domava o Pacheco exato né cara depois ele tinha um hélio de confiança muito grande ajudamos ele demais graças a Deus tá jogando aí tá jogando o Ituano ali é e educamos cara um cara que teve muito problema nós educamos né exato você pega por exemplo teve uma uma palestra do Diniz cara que eu acho que é aquele Somos Mais Futebol não sei é um evento da CBF que ele comentou que nós formadores né vamos dizer ali até o Sub-17 né porque depois do 17 pra frente o menino já é profissional não tem como né embora eles tenham antecipado bastante esse processo mas o menino que é captado Hélio ele já tem qualidade ele já sabe jogar futebol obviamente você vai colocar alguns conceitos mas mais do que isso é educar esse jogador pra ser um bom cidadão né pra ser um cara que vai fazer a diferença no mundo é um cara que muitas vezes quantos atletas a gente encontra aí você encontra eu encontro que não virou jogador né o cara por um problema por uma falta de oportunidade ou por até ele mesmo né até ele não ter se dedicado tanto não conseguiu virar jogador de futebol profissional e o quanto esses meninos olham pra gente hoje né olham pra você olham pra mim e agradecem por hoje né não ter ido pra um pra uma vida mais mais errada mais errante né por hoje ser um trabalhador por trabalhar numa multinacional por às vezes até fazer um intercâmbio e ir pros Estados Unidos né o quanto é gratificante pra gente saber que além da gente ser formador em campo nós somos formadores de opiniões e de cidadão né isso é gratificante antes às vezes eu recebo mensagens aqui de meninos né que a gente ajudou na formação né não é só o que formou né o Rafinha mesmo acho que ele viu nossa live aí o Rafinha primo do Dodô que aprendeu muito com a gente o cara os meninos assim acho que a gente tem que deixar uma mensagem pra eles né e eu falo pra você hoje até no profissional eu me meto no contrato dos caras falo o que você tá fazendo com o dinheiro por que que não faz isso por que que não faz assado tá ajudando sua mãe né tem esse tipo de preocupação então acho que se a gente puder ajudar temos que ajudar cara se tiver se o cara confiar na gente a gente tem pode indicar o cara deixar ele com a cabeça tranquila nós somos mais velhos nós somos adultos ele confia na gente porque não ó faz isso com o seu dinheiro vai ali por que que tá fazendo isso presta atenção então acho que é no 14 no 15 no 20 no profissional se a gente puder ajudar hoje eu falo outro dia eu tava falando com um cara de 33 anos no meu time lá com problema com a esposa então é a nossa função cara que os caras confiem na gente o ser humano confiar na gente é relação humana não tem jeito o que a gente trabalha com relação humana o cara tem que gostar da gente os meninos tem que confiar na gente em qualquer situação até pra trazer um dia vamos estar no lugar pra trazer um jogador bom ele só vai vir às vezes por causa de você exato entendeu concordo e entender as diferenças é o que você falou entender que esses meninos são carentes eles chegam com um déficit educacional basicamente acima porque muitas vezes só pensam em jogar futebol e aí você trazer alguns valores pra esses meninos escolares valores pedagógicos valores da vida então assim no sub-17 eu costumo muito sentar com os meninos e falar de outras coisas sabe Elion não só de futebol eu acho que você faz uma pergunta hoje pro menino o conhecimento de mundo o que que tá acontecendo nos Estados Unidos o que que tá acontecendo na Europa fazer com que esses clubes tenham uma reflexão um pouquinho maior do mundo pra que eles comecem a trazer isso pro campo também né parem de ser jogadores chucros jogadores que só pensam em jogar futebol porque aí não vai saber respeitar o cara não vai saber conversar com um árbitro não vai saber dialogar com um companheiro só vai saber falar palavrão enfim o quanto nós somos pilares nessa educação dos atletas na questão disciplinar né ah não tem jeito nós somos a referência nós temos que bater no pé sempre o menino que não estiver contente com a gente acho que ele sofre porque a gente fala pra ir pra estudar ver outras coisas ir no cinema ir no teatro né conversar com outras pessoas fora do futebol que a gente vai precisar disso vamos precisar disso não precisa falar de política de religião o que tiver nós temos que falar não focar só fazendo uma coisa né cara hoje em dia essa geração futebol são poucos jogadores atletas na base que veem futebol que assistem o Campeonato Brasileiro que assistem a Liga dos Campeões às vezes fica sabendo às vezes só vê os gols mas não vê o o jogo inteiro 90 minutos o que ganhou qual foi a estratégia do treinador o que é que ele entrou eles não tem essa paixão né eu sempre gostei de ir no campo desde a época de Botafogo era de estar ali vendo o jogo no campo hoje ainda que eu sou assim mas essa geração eles não sabem você viu o que aconteceu no jogo ontem ah não sei não assisti então acho que que também é um pouco da nossa geração também né mas também que essa questão do ser humano de relacionamento humano não pode deixar de existir na nossa função de treinadores exato exato agradecer algumas pessoas que estão participando da live Henrique Barcelos Zico Zico tem CBF comigo passe certo em futsal ele comentou aqui até mesmo não saberão respeitar o próprio técnico exatamente isso aí eu acho que se se você não tiver um elo de ligação muito grande conseguir educar esses dias por exemplo chegou um menino no lá na sala eu e o coordenador e o supervisor a gente estava conversando o menino chegou e pô você sabe onde está pulando tipo vai lá refaz a pergunta né volta lá e aí o menino refez a pergunta acho que ele voltou umas cinco vezes né pra refazer o tipo de pergunta o menino novo estava entrando agora mas é isso se não tiver esse tipo de educação eu acho que não vão conseguir fazer essa boa transição no profissional e aí Hélio pra gente entrar efetivamente no nosso assunto que é a transição do atleta acho que a gente conversou aí durante 40 minutos sobre a base né eu queria que você falasse um pouquinho agora desses 20 minutos que a gente tem aí de como que é feita essa transição Hélio como que você enxerga a transição como que você vê um jogador preparado no 20 no 17 pra subir com você fala um pouquinho também dos atletas que às vezes chegam com uma certa deficiência no profissional porque cara rodou o mundo rodou o Brasil aí rodou o mundo e acabou perdendo alguns conceitos até técnicos né conceitos simples de escolinha às vezes você tem que pegar no pé de um atleta profissional fala pra gente um pouquinho agora do nosso assunto da live aí antes quando assim quando o menino tem processo fica até mais fácil né hoje tem menino que tem empresário né também tem isso também às vezes troca o menino demais de categoria joga o 15 no lugar 14 no outro 17 no outro chega joga no 20 no outro então chega no 20 às vezes com com falta de de conhecimento teórico nem tanto mas a parte técnica às vezes fica devendo né o conhecimento do jogo às vezes fica devendo mas tem uma boa relação bola né posso dizer o seguinte eu sempre fui treinador de equipes que nunca peguei assim um uma equipe de base que era 30 jogador top não tive esse eu sempre tive que descascar 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 pro cara ficar bom então é sempre a primeira coisa que eu vejo o que esse cara pode melhorar isso foi no Paulina isso foi no Mirassol onde eu tive no Nombro Zontino Figueirense que eu achei que ia chegar lá e encontrar uma estrutura boa de jogadores bons também teve que trabalhar acepção total tive que trabalhar pra caramba né e dar jeito em jogadores arrumar jogadores pra caramba hoje no Desportivo Brasil não foge isso também porque o Desportivo Brasil hoje não tem os melhores né nós temos que descascar pra caralho pra fazer aquele cara evoluir mas tem muito jogador bom ali tem muito se trabalhar bem se quiser o cara no dia a dia se não desistir do cara no dia a dia ele pode se tornar um grande profissional se vai jogar no Liverpool no Manchester no Corinthians eu não sei mas aquele se você tem muito a maioria que tá ali tem condição mas esses meninos que tão ali precisam mais da gente né precisam muito da gente que a gente pegue mostre faz isso é dia a dia mesmo e o jogador que vai subir como você perguntou quem deve subir quem que vai subir é aquele que tá merecendo né aquele que tá tá jogando bem no Sub-20 né eu acho que o do 17 profissional ele tem que ser muito diferenciado não só na parte técnica mas na parte física também né saber se ele tá com estrutura boa se mentalmente tá tá preparado né tem alguns com 17 anos não é todo mundo Neymar Neymar Ronaldinho são são fora da curva fora da curva né mas a maioria você tem que observar primeiro isso né o histórico dele no clube né a maturação dele né se ele vem jogando bem se ele vem conseguindo desenvolver bem não são todos que conseguem e depois quando ele sobe que eu acho que é o gargalo mesmo que eu vejo a dificuldade eu acho que é o Brasil inteiro acredito que comete esse erro o cara subiu pro 20 pro profissional ele não aprende mais é o contrário o cara de 27 28 é problema dele agora esse que eu se eu subir eu tenho que tá fazendo o papel que o treinador do 20 estaria fazendo com ele eu tenho que tá fazendo com ele corrigir isso melhora isso questão física questão técnica tá com defeito aqui aí que eu vou pegar no pé até ele se adaptar ali e ir evoluindo se eu trouxe ele ali eu vejo que ele tem condição de jogar ali mas eu tenho que continuar fazendo porque não se formou ainda ele tem onde que ele vai se formar se eu trouxe ele profissional ele tem que se formar comigo ali no profissional eu vejo que no profissional Hélio a maior preocupação do treinador e isso é pela falta de tempo que ele tem ou pela pressão que ele é submetido pra ganhar jogos pra subir de divisão enfim de querer que o cara chegue pronto pra ele e aí é o papel do treinador do profissional que é formador e que tem uma comissão técnica também que deu suporte pra ele em relação a isso quantas vezes você pega ali comigo até dando exemplo aqui pessoal do que a gente trabalha lá no Esportivo Brasil eu sou assistente técnico do Hélio no profissional e quantos jogadores você pede pra eu pegar individualmente no vídeo pra corrigir posicionamento pra corrigir e não só posicionamento tático corrigir questão técnica ô Anderson vai lá faz um treino técnico de cruzamento com esses caras corrige perna não dominante corrige ajuste de corpo corrige perna pra conseguir fazer o pé de apoio pra cruzar bem enfim tantas possibilidades e quantas coisas a gente deixa passar no profissional pela pressão que às vezes é exercida em relação aos resultados que tem que ter né Elion exatamente essa até assim às vezes o menino não sobe né subimos o garoto ele não dá a resposta eu e você esquecemos ele ele chegou aqui nós botamos pra jogar não resolveu eu não posso trazer o menino que veio do sub-20 pra ser meu salvador da pátria eu tenho que trazê-lo e ir colocando aos poucos a primeira coisa é eu chamar ele e falar porque que ele subiu e depois falar o que que ele precisa melhorar aqui agora com a gente né gostar pra que ele precisa evoluir ele tá ciente do que que ele precisa evoluir pra fazer parte pra conseguir ser titular pra conseguir ir ser convocado então eu acho que bate dentro disso eu acho que às vezes o menino em vários clubes acaba morrendo né que ele não teve chance subiu ninguém deu informação pra ele ficou ali rapaz não conseguiu jogar não conseguiu jogar acabou ficando dois anos um profissional acabou não aí vai sair pro mundo afora vai sair vai sair cheio de defeito que não pode acaba a gente perdendo jogadores bons nesse meio do processo nessa transição que nós estamos falando é exato agradecer a presença do Gustavo treinador 17 do Corinthians obrigado pela presença professor ele fez uma pergunta que interessante ele escreveu aqui vocês acreditam que o jogador tem uma janela individual de tempo pra subir e alguns acabam sendo descartados por perder esse tempo o que você acha disso aí acho que o Elion tem propriedade pra conseguir responder essa questão de janela individual de tempo pra subir qual que é o time pra você conseguir fazer essa subida do atleta do 20 profissional ou do 17 pro 20 acho que do 20 pro profissional subida do atleta eu acredito assim ele tem que estar bem na categoria profissional sub 20 com 18 19 aquilo que eu falo Gustavo respondendo pra você como treinador do 20 o que eu cobro do jogador de 18 o que eu cobro do jogador de 19 do que eu cobro do jogador de 20 do 18 tem um leque de paciência bem maior porque ele tá acabando de subir ele tá conhecendo uma outra categoria né ele pode errar vai errar mais coisas o do 19 já diminui bem e do 20 quase zero então quando o 20 o menino do 20 tiver subindo profissional ele tem que ter uma lacuna pequena ali pra mim é mais adaptação ao jogo mesmo questão física dele ele já tá formado que é 20 né se tiver alguma questão técnica de posicionamento posso testar em outras posições mas também se subir ter paciência com ele também nessa questão porque ele tá mudando de categoria até as próprias competições do sub 20 são muito fortes né hoje a competição do 20 de jogo muito grande né hoje tá muito grande então eu penso isso às vezes o menino tem 18 ele chega no 20 ele se adapta fácil talvez esteja maturado talvez tecnicamente ele seja bem acima da média mas não são todos hoje não principalmente eu falando aqui em equipes menores como é o Desportivo Brasil nas equipes que é difícil eu chegar no Desportivo a gente teve o Maurício né que jogou titular com a gente até enfrentamos você você se lembra bem quando você tava no Red Bull ali de estrelador do sub 20 Gustavo ele respondeu pro Gustavo né o Maurício correspondeu bem mas ele era cercado de jogador de 19 e 20 ele tinha 17 mas cercado de jogador 19 e 20 isso em termos de força intensidade pro jogo então ele se adaptou muito bem porque ele era bem cercado e a função que ele fez correspondeu tanto que hoje ele tá no Cruzeiro jogando profissional né é exato e acho que tocando no assunto também Hélio que você que você falou aí da subida de jogadores né eu acho que sem citar nomes mas é você você teve uma situação num treino onde o zagueiro profissional tava com a cabeça um milhão né por várias coisas que estavam acontecendo e aí houve uma discussão no treino desse menino que tava subindo né e eu queria que você contasse um pouquinho como você conseguiu lidar com esse conflito né porque há esse conflito né o menino que sobe da base pro profissional hoje né nós estamos em 2020 é é muito diferente do menino que subia na nossa época né então na nossa época a gente tomava tapa na orelha ficava quieto não falava nada e engraxava chuteiras dos caras ainda né hoje em dia pela informação chegar muito rápido pra esses meninos pelo acesso a informação tá muito muito grande como que você lidou com a situação lá dessa desse conflito que teve aí o que que você explicou pra esse menino na verdade eu já vinha observando ele né muito tempo né nos primeiros dias chegando atrasado no ônibus peguei ele né respeito que ele tinha que chegar antes melhorou no treino queria resolver o treino que é o jeito dele né essa geração a geração que fala né aí teve uma situação do treino que ele acabou tomando uma chegada e bateu a boca com o rapaz que deu a chegada nele primeiro eu peguei o mais velho né em relação a discutir que falou que ia pegar o menino eu falei pro mais velho você sabe a idade dele ele falou não falei a você é 10 anos mais velho do que ele aí se ele já não professor ele tá errado eu vou falar com ele mas você também tá errado nós somos um time só aqui você pode ajudar ele mas ele também pode te ajudar não não desculpa primeiro eu falei com ele depois eu fui e falei com ele ele aceitou ele me ouviu mas eu tive que bastar pra ele que ele fazia parte daquilo ali ele não era o jogador do 17 e o jogador do oficina aquilo ali era uma coisa só mas o que ele fez tá meio errado ele não vai ganhar o jogo sozinho eu não trouxe ele pra ganhar o jogo pra gente eu trouxe ele pra fazer um jogo coletivo tem a sua individualidade mas não 70 metros querendo driblar todo mundo 10 metros finais e aquela coisa né Helio daqui a pouco um vai tá dando um passe pro outro fazer o gol e aí vai coletivamente a equipe ganhar né isso passou os mais velhos gostar dele ele sintonizou bem nas viagens depois sempre chegando antes fez parte da equipe sofreu um pênalti em dois jogos aí então acho que é é nós nós temos que estar sempre observando né ter esse olho ter essa paciência ter a conversa né aquele bater mas também chamar que tem de bom também pra fazer que o garoto também tanto o garoto como o mais velho entenda que seja uma coisa só né eu acho que a partir do momento se ele tá ali é porque ele tá ali pra nos ajudar exato e é esse essa acessibilidade que a gente tem que ter com o atleta direto né eu acho que pontuar pra ele o que é certo o que é errado pegar um vídeo conversar com o psicólogo é trazer ele pra pra entender o que é um contrato cara tem muita coisa que esse menino na hora que sobe pro profissional é precisa ser formado a não é não só da parte dentro do campo mas da parte de formativa que ele vai ter e você foi perfeito hoje só pra sintetizar o assunto né até porque a gente já tá terminando o menino que até uma pergunta aqui do futsal é passa certo futsal fez em relação ao menino do 16 ao 17 que sobe é tem que ser contínuo esse processo né não é porque ele tá no profissional que ele tem que ser tratado somente como profissional mas ele tem que ser tratado como um menino que precisa ser formado e é isso continuar indo pra escola continuar indo pra escola continuar tendo notas boas é o treinador do profissional junto com o seu auxiliar ali o seu auxiliar continuar fazendo ele tem que ele tá assim no profissional mas ele tem que continuar sendo tratado como fase final de formação né saindo do ensino médio é abrindo essa cabeça essa mentalidade às vezes o que acontece com o jogador de futebol nessa idade né eu acho que acontece em clubes grandes o menino ele tem que amadurecer antes e se ele não amadurecer antes ele fica no meio do caminho então é muito menino dezessete dezoito anos que amadurece e amadurece bem cara e esses acabam a gente vê o Gabigol aí tantos meninos aí que tiveram que amadurecer antes perde a escola perde um monte de situação ali porque foram jogar conseguiram se manter e conseguem ficar em alto nível isso que é importante Elião tá acabando o nosso tempo aqui tá queria agradecer você pela presença aí pelo bate-papo coisa que não tem curso cara queria agradecer você imensamente pelo conteúdo agradecer o pessoal que teve presente também e desejar o sucesso pra você o teu sucesso também é o meu sucesso então a gente tá junto tá bom Elião? eu que agradeço vocês Douglas um abraço sofremos lá no Figueirense Cezinha aí que eu vi Gustavo bom falar ver que você participou aí também grande abraço pra gente se ver valeu Anderson obrigado valeu valeu obrigado pessoal um abraço tchau